Olá, Luan! Nesse vídeo eu vou falar sobre o curso que eu faço. Vou estar falando sobre física computacional. Bom, eu estou aqui no Laboratório de Programação Paralela do Instituto de Física de São Carlos, da USP, e esse é o Laboratório de Física Computacional. Então eu achei que seria conveniente, digamos assim, gravar esse vídeo aqui. Para começo de conversa, o que é física computacional? Eu gosto de explicar isso da seguinte maneira. A física atômica estuda os átomos. A física nuclear estuda os núcleos. A física do estado sólido estuda sólidos. No entanto, a física computacional não estuda computadores. Então, apesar de ser física computacional, ela não estuda computadores, ou seja, não segue a lógica dos outros exemplos que eu dei. Então, o que de fato é física computacional? Física computacional é a utilização de computação para entender sistemas físicos. Então, você tem um problema de física e você está usando computação para ajudar a entender ele, ou para resolver ele. E a gente vai estar vendo, inclusive nesse vídeo, que isso se aplica a muito mais do que problemas tipicamente de física. problemas com o mercado financeiro, entender o mercado financeiro, né? Entender a dinâmica da sociedade, né? Como que funcionam as relações sociais e como que isso vai mudando. Entender o cérebro. Então, essas coisas que, a priori, não são de física, propriamente ditas, elas têm uma aplicação da física computacional que dá para você estudar bem esse tipo de sistema. E é bastante comum até em algumas áreas. E antes da gente prosseguir, eu já quero enfatizar uma coisa. A pessoa que faz o bacharelado em física computacional é primeiramente um físico e depois um computeiro. Ou seja, é um físico que sabe computação, não um computeiro que sabe física. No caso, um computeiro que sabe física seria alguém que fez bacharelado em ciência da computação e que depois, no mestrado ou no doutorado, aplicou isso para física. Então, esse seria um computeiro que sabe física. No entanto, no caso dos alunos que fazem física computacional na graduação, eles são primeiramente físicos. Então, o pano de fundo desse curso é a física, e não a computação. A computação é um adendo. Um adendo muito importante, mas ainda assim é um adendo. Atualmente, aqui no Brasil, tem dois cursos de bacharelado em física computacional. Primeiro é na USP, que é onde eu faço, na USP de São Carlos, no Instituto de Física, que é onde eu estou agora, inclusive. E o outro é na URGS, na Federal, lá do Rio Grande do Sul. Esses são os dois bacharelados, já que tem no Brasil. Sempre que eu quero entender alguma área, começar a entender alguma área, eu vejo as divisões dela. Eu tento entender como que ela é dividida, para meio que me situar, é como você construir um mapa, né? Você sabe ali o que está acontecendo. Então, para você ter uma noção melhor do que a área, eu vou estar mostrando as divisões dela, pelo menos as divisões que eu enxergo. São quatro delas. Primeiro, simulação. Depois vem tratamento de dados. Instrumentação. E, por fim, mas não menos importante, modelagem. Não estão em ordem de importância, eu só tive que colocar uma ordem para falar. Então, vamos lá. Simulação. Em geral, quando o pessoal não é da física, ou mesmo não é da parte científica, quando você fala de simulação, as pessoas confundem com animação. Então, por exemplo, as pessoas acham que simulação é você ver um sistema todo bonitinho, lá se movendo e tal, um coloridinho, e não é bem isso. Quando está falando de simulação, em geral é simulação numérica. Simulação numérica é o quê? Tem algumas contas para fazer, que é muito difícil de fazer na mão, ou que não dá para fazer na mão, que a gente não sabe como resolver na mão. E aí você coloca o computador para resolver essas contas. Então, ele faz uma série de aproximações, usa várias técnicas ali, e acaba fazendo essas contas. Já a parte de tratamento de dados, que é o quê? Você tem um experimento, em física é uma ciência experimental, então tem um experimento lá, ele coleta uma porrada de dados, só que não é interessante você analisar todos esses dados. Interessante, ou seja, é caro analisar todos esses dados, muitas vezes também não tem porquê analisar todos esses dados. O que acontece? É feito o armazenamento de muitos desses dados, e depois são usadas técnicas de estatística, de conhecimento de padrões e tudo mais, para selecionar os dados que são, eu não vou dizer conveniente, porque conveniente vai pegar mal, os dados que são interessantes. Não é necessariamente ser conveniente. Interessante, eu estou falando assim, sei lá, no caso do CERN, que vai colidir partículas, vai sair um monte de coisa daquela colisão. Só que várias dessas coisas, você não está afim de estudar, então você vai pegar só o que você quer estudar. Mais ou menos essa é a ideia. E aí, então, são usadas várias técnicas, para reduzir esse dado, para você conseguir ter um número menor de dados, para analisar. E foi até bom eu ter dado o exemplo do CERN, na parte dos tratamentos de dados, porque já dá para entrar com o próximo pilar, digamos assim, da física computacional, que é a parte de instrumentação. Instrumentação é... Bom, o que lembra instrumentação? Lembra instrumento. Então, a instrumentação é o desenvolvimento de instrumentos para físicos fazerem experimentos. Então, vai estar desenvolvendo máquinas, hardware, no jargão da computação, para físicos. Especificamente para estudar determinados sistemas. E por que o CERN foi um bom exemplo? Porque lá no CERN, o hardware deles, os instrumentos, digamos assim, já fazem uma certa mineração de dados. Então, eles... Não são todos os dados que chegam ali que são mandados para o software armazenar para o banco de dados e tal. Então, esse próprio hardware já é inteligente o suficiente para fazer uma mineração ali, para separar algumas coisas que não são de interesse do físico. Ou, pelo menos, naquele momento, não são de interesse. Já a parte de modelagem. Modelagem, lembra o quê? Modelo, né? Então, vai estar sendo o uso de modelos para estudar sistemas e não necessariamente sistemas físicos. Então, lá no começo, eu tinha dito, né, que dava para aplicar física computacional em sistemas que, aparentemente, tinham nada a ver com física. E entra, basicamente, nessa parte de modelagem. E, repara, eu estou falando aqui modelagem, é fazer modelos e tal. Em toda ciência, se faz modelos. Mas é que, comumente, se chama de modelagem essa parte da física porque você vai estar usando o ferramental da física em problemas que não são de física. Então, você está modelando essa ferramental para ajudar em outras áreas. Por isso que é modelagem. E um exemplo seria a sociedade. Então, se você quer entender como que a sociedade se comporta, como que funcionam as relações sociais, como que isso vai evoluindo no tempo, você pode modelar a sociedade como uma rede. E essa rede, ela vai ser uma rede complexa que, quando você usa os resultados, usa as ferramentas da física e estatística, você consegue entender um pouco de como funciona a evolução temporal dessas relações. E antes de terminar, eu queria falar um pouquinho mais sobre o curso em si. O curso de física computacional, ele é basicamente o curso de física, o bacharelado em física, mais computação, mais algumas coisas de computação. Então, aquele vídeo que eu fiz sobre o curso de física, o link dele deve aparecer aqui em cima agora, ele serve para você que está querendo fazer física computacional. Então, ele é um complemento a esse vídeo aqui. E aí, como o curso de física computacional é basicamente o bacharelado em física, que já é maior difícil, mais a parte de computação, esse curso de física computacional, ele é bem desafiador. Eu duvido que você vai entrar no curso e vai ficar, assim, de boa. Você pode passar em tudo, você pode terminar no período que era para terminar e tal, mas o curso vai te tirar da zona de conforto, isso eu tenho certeza. Bom, eu gosto bastante do curso, eu acho que, sei lá, eu tenho esse curso na veia, sabe? Eu sinto, assim, que meu perfil é de físico computacional, eu gosto de física, eu acho bonito estudar sistema físico, eu acho bonito os resultados e como que a gente chega nesses resultados em física e também quando a gente usa a computação para expandir ainda mais isso aí. Então, às vezes, você está fazendo o problema do pêndulo, por exemplo, que é muito comum em física, e aí você sempre fala que o ângulo vai ser pequeno para fazer uma aproximação ali e conseguir resolver na mão. Mas quando você está no computador e quando você sabe fazer no computador, dá para você resolver por causa em que o ângulo é grande. Então, esse seria um exemplo de um problema que você faz na mão e que quando você usa o computador, você usa todo esse conhecimento que você usava para fazer na mão e expande ele dadas as técnicas de computação, de cálculo numérico e tal. Se você acha que você gosta de computação e física, eu recomendo que você faça esse curso. Se você só gosta de física e não sabe se curte computação e tal, você pode ou estar começando a aprender computação para ver se você gosta ou realmente falar mesmo que eu não goste, eu vou aprender porque é uma ferramenta. Então, minha formação vai ser mais completa, digamos assim. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a física esteja com você.